Solta o batidão, bate na palma da mão Encontrando esse refrão, a galera sai do chão Eu quero muito mais, uma noite só é fofa A galera pede mais, esse som é muito louco Solta o batidão, bate na palma da mão Encontrando esse refrão, a galera sai do chão Eu quero muito mais, uma noite só é fofa A galera pede mais, esse som é muito louco Solta o batidão, bate na palma da mão Encontrando esse refrão, a galera sai do chão Eu quero muito mais, uma noite só é fofa A galera pede mais, esse som é muito louco E aí 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 E aí